Olá pessoal, que curte o canal Em primeiro lugar, pessoal, quero agradecer a Deus por esse momento aqui A gente está fazendo o que a gente gosta de fazer Então pessoal, agradeço a todos também que estão sempre com a gente, curtindo o nosso canal Sempre deixando aquele joinha positivo E é isso aí, convidar você também que está chegando no canal agora, que não é inscrito Se inscrever no canal para estar fortalecendo o nosso trabalho cada dia Se você se inscrever, não esquece de deixar o sininho ativado Para quando eu fizer outro vídeo igual a esse, você ser notificado pelo Youtube Muito obrigado a todos aí, que Deus abençoe a vida de cada um E espero que vocês gostem, pessoal, desse passo a passo aqui Porque eu já tenho um passo a passo desse pio Mas eu vou estar fazendo um com modelo diferente e para as duas finalidades Eu vou fazer aqui uns três pios, pedido de um amigo Os dois com canaleta Só que um para pé roxo e o outro para pé vermelho Vou fazer em dois modelos, esse aqui no modelo tradicional que a gente costuma fazer Esse aqui no estilo bico de paco Um dos dois aqui a gente vai fazer no estilo bico de paco Então eu espero que vocês gostem, pessoal Vou fazer no estilo canaleta, dá para fazer da mesma forma com o tufo Para pé roxo e pé vermelho E assim também dá para fazer, tá bom? Então eu vou fazer do jeito que eu sei fazer aqui Então eu espero que vocês gostem Então vamos lá, pessoal Eu vou fazer aqui E vamos que vamos aí Deixa eu pegar as ferramentas aqui Já volto com vocês aqui E agora eu vou fazer um corte aqui, ó Sempre levando o corte bem certinho, tá? Já tem esse passo a passo, pessoal Mas eu sempre mostro porque Tem pessoas que às vezes me perguntam como é que é feito tal coisa Eu vou tentar mostrar algumas coisas que eu não mostrei no outro Se eu lembrar aqui, eu vou estar mostrando alguns detalhes, tá? Com mais exatidão Aqui, ó Traço um risquinho assim, ó Mais ou menos nesse sentido Não precisa ser 100%, tá, pessoal? Depois a gente acerta no final Então aqui, ó Eu começo Tirando Ver se consigo colocar na posição Que dá para ver direitinho Começo tirando dessa Deixa eu virar aqui, ó Mostra Tá melhor assim Que ainda me atrapalha isso aqui Então aqui, ó Começo tirando por aqui, ó Sempre com atenção Para não tirar demais Cada um trabalha do jeito que sabe, né? Eu gosto de trabalhar assim Dessa forma Mas tem várias formas de se fazer isso aqui, tá? Pronto Aqui, ó Deixa assim Depois eu volto com a lixinha, né? Lixando Agora Com isso E assim, ó É só arrancando E tirando aqui, ó E deixando a canaleta livre, né? Sempre com cuidado Então vou fazer assim, pessoal Para não ficar o vídeo muito longo Quando eu terminar de fazer a canaleta Eu volto a mostrar, tá bom? Pessoal Deixei assim, ó Agora o que eu vou fazer? Pegar uma lixa, ó Vou dar uma passada aqui, ó Para ver se está certo Corrigindo Eu faço sempre isso Porque na hora que encaixar A canaletinha aqui A tabinha Que vai a cunha, né? Para que ela trava direitinho Ó Mais ou menos reto E na hora que corta Não fica 100%, né? Tento tirar os defeitinhos E é isso aí Pronto aqui Não tem muito segredo, tá, pessoal? É só eu querer que dá certo Aqui, ó Olha para ver se está certo aqui Se tiver torto Já a linha está um pouquinho torta Tá vendo? Então vou tirar um pouquinho Primeiro eu tiro Depois eu lixo Agora eu vou lixar Então é isso aí Vou fazer aqui Vou lixar direitinho Depois eu volto Mostrar novamente Vou furar Vou usar a broca 5mm, tá? Você pode usar Dá de 4,5mm a 5,5mm, tá? Geralmente eu furo Com a de 5mm E depois eu dou uma lixadinha Para aumentar um pouquinho só Mais Então aqui, ó Está vendo o risco Que segue aqui? É para cá do risco Você põe uma distância Mais ou menos Do risco, ó Mais ou menos assim Acompanhando o final Aqui do Do pio, tá? Então vamos aqui, ó Pronto Furado Vou mostrar para vocês Como que eu faço Para esclarear aqui por dentro Você pode usar Essa Fresa, né? Mas para quem não tem Eu aconselho fazer Umas dessas aqui, ó Umas lixinhas assim, ó Nesse sentido aqui, ó Aqui foi colado com Cola instantânea Um pedacinho de lixa Num pedacinho de madeira redonda Meio Cônico, né? Para a gente lixar aqui por dentro Então vou lixar Depois eu estou mostrando Para vocês aí Então pessoal Mais ou menos por aí Até que você Percebe que está bem fino Não precisa ser fininho aqui demais, tá? Está bem fino aqui Mas tem outro procedimento aqui Que eu vou mostrar agora Deixa eu fazer Aqui, ó Eu pego Tiro um pouquinho Chanfrando aqui para baixo Mais ou menos nesse sentido aqui Aqui é só lixar agora Pronto Mais ou menos assim Tá? Vou mostrar para vocês, ó Você pode preparar uma serrinha Um pedacinho de serra Deixa eu achar aqui Pronto pessoal Uma serrinha assim, ó Deixa ela bem alinhadazinha Você pega aqui, ó Coloca aqui embaixo Para ver se ela entra ali por baixo Ó Entrou por baixo Não precisa ir lá dentro Porque tá Tem que lixar mais ainda Mas ela encostou ali por baixo Já é um bom sinal Tá? Nós temos que lixar E é isso aí Tá bom? É o primeiro procedimento Então eu vou estar fazendo aqui lixando Depois eu volto a mostrar, tá? Pronto pessoal Eu deixei mais ou menos assim, ó Não sei se dá para ver, ó O que eu faço aqui agora? Tá vendo? O furinho está com 5, né? Tipo de espessura Aqui tem 5.3 Então eu passo aqui, ó Para lixar, ó Tem que fazer Colocar outra lixa aqui Mas só para dar uma demonstração O furinho fica bem lisinho Tá bom? Então eu vou lixar todinho aqui Quando tiver no jeito Eu volto a mostrar O lixinho aqui, ó Aqui é simples É só pegar um pedacinho de lixo, né? Enrolar com um pouco de cola Já está pronta a peça Para poder lixar esse furinho aqui, ó Agora vou estar cortando aqui, ó Cortando um pouquinho maior Para fazer a tampinha aqui da canaleta Já volto com ele aqui Mais ou menos no jeito Para mostrar para vocês Pronto pessoal Fiz aqui a peça, né? Vou dar uma lixada aqui Para testar Ver se ficou bom Mas se não ficou Ele vai regulando Vamos ver se já ficou Mais ou menos no jeito aqui Aí a gente vai testando Essa posição aqui Está mais ou menos Vou deixar aqui para ver Ver se já dá som Aí deu som Muito bom o som Vamos ver se já vai ficar No jeito aqui Vou testar A pecinha aqui, né? Aí eu vou mostrar Isso aqui, ó É... Daquela planta É... Bodo mexicano Mão de Deus Titônia Tem vários nomes essa planta Mas tem da Imbaúba também É esse que eu mais uso aqui Já ficou do jeito, hein? A regulagem aqui é pouca É isso aí Quase que no jeito aqui Um pouquinho mais E ajusta aqui Já... Já fica bacana Às vezes é assim Às vezes você faz um pio Não fica 100% Vai ter que ajustar Mas tem o que você faz Já fica 100% E assim mesmo Vem calibrando aqui Deixar a abertura bem... Bem justinha Vou fazer assim Agora Como já... Ficou certo Eu vou dar uma lixadinha aqui Pra não poder estar montando Na hora que eu montar aqui Eu já mostro pra vocês Pronto, pessoal Deixei assim Coloquei a tampinha Não colei ainda Coloquei a tampinha lá de cá Já fiz o furo O furo aqui É com a broca 4mm, tá? Você pode fazer com a 3,5mm Tanto faz E a daqui também já fiz, ó Um pedacinho que eu ponho aqui, ó Se varia, tá, pessoal? Depende do pio que você faz Você pode pôr maior ou menor Você tem que achar Mais ou menos o tamanho adequado Aí pro pio que você fizer aí Esse aqui tá com 2,7mm Às vezes eu ponho com 2mm Com 2,5mm Com 3mm E assim por diante Até 3,5mm Depende, ó Mas a média é esses aqui mesmo Tá? Então não tem essa não De falar assim O tamanho desse aqui Você tem que achar o tamanho Que dá Fica bom pra... Pro pio A espessura desse aqui Que eu tô utilizando aqui, ó Ele tá com 6mm Você pode usar com 6 até 8mm Aí Dá pra usar esse aqui também, ó Esse tá com 7,5mm Essa medida que a gente usa De 6,5mm De 6 a 7,5mm Tá? Varia muito Colocar a tampinha aqui Pra ver se já fica bom Então eu vou trocar aqui Colocar uma outra Vou fazer assim Vou tampar aqui Vou cortar Já vou colar A bolinha ficou boa E vou regular aqui a tampa Agora é só regular na tampa aqui, ó Beleza? Então é isso aí Depois eu volto a mostrar Vou fazer aqui E volto a mostrar pra vocês aí Então, pessoal Pronto aqui, né? Coloquei aqui, ó Já colei Já secou Né? Vou dar uma lixada Depois eu passo Mais um pouquinho de cola Pra ficar bem lisinho aqui Ficar bonita a peça Não vou dar o formato deles ainda Né? Desse aqui ainda Vou fazer os outros Depois que tiver prontos os outros Volto a mostrar Todos aqui pra vocês Tá bom? Vou lixar isso aqui Tirar aqui, ó Deixa eu lixar ali E volto a mostrar Pronto, pessoal Deixei assim, ó Mais ou menos Desse jeito Depois eu vou lixar aqui E dar uma ajeitada aqui também, ó Ficar bem certinho, né? Ficar bonito a peça E aí, ó Depois eu vou dar o formato dele aqui Tá bom? Então é isso aí Então eu vou fazer todas as peças Depois eu volto a mostrar Pronto, pessoal Fiz as peças aqui, ó Fiz mais três, né? Fiz seis peças Comecei com essa, né? Depois fiz essa aqui E depois eu fiz essa Aquelas três Aí depois fiz mais três aí Agora eu vou fazer Os modelinhos que eu quero Pra esses pios aqui E depois eu volto Mostrar pra vocês aí Tá? Como que ficou aqui Tá bom? Então é isso aí Pronto, pessoal Eu lixei todos, né? Já fiz aqui o desenho Que eu queria que ficasse, ó Deixei assim Tá vendo? Esse aqui também é assim Esses dois aqui Nesse modelinho, ó E é isso aí Agora eu vou lixar eles todinho Preparar ele aqui Pra poder aplicar o verniz Aí depois eu volto Mostrar pra vocês aí Tá bom? Então é isso aí Pronto, pessoal Graças a Deus, né? Trabalho realizado com sucesso As peças ficaram prontas, né? Fiz mais duas peças A pedido do meu amigo Leomar Ele pediu pra estar fazendo Duas peças, né? Essa aqui Essa aqui vai pro meu amigo Leomar Essas duas aqui Foi pedido do meu amigo Gildo, né? Ele pediu pra estar fazendo Que ele vai presentear Um amigo dele lá Então agradeço Meu amigo Gildo Por ter encomendado Essas peças com a gente Aproveitei pra estar fazendo Aqui o passo a passo Pra estar mostrando pra vocês Que dá pra usar o mesmo pio Pra estar apiar As duas lambucas Que é a pé roxa E a pé vermelha Ou chitã Ou chororó, né? Beleza? Então eu vou fazer o som Com esse aqui Depois eu faço com esse Sendo que eu deixei Esse aqui com um tom Um pouquinho mais Mais fino E esse aqui com um pouquinho Mais grosso Diferença mínima, tá pessoal? Quase não dá pra perceber Então eu vou estar fazendo O som com esse aqui Da pé roxa Da pé vermelha Depois eu mostro Esse aqui pra vocês E é isso aí Espero que vocês gostem Tá bom? Se gostar Não esquece De deixar o joinha Pra nós E falar o que achou Das peças aí Tá bom? Então pessoal Eu vou tentar tirar O som da pé vermelha E depois eu tiro O som da pé roxa Espero que vocês gostem É o jeito que eu sepiar Tá bom? Vamos lá Beleza pessoal? Parece que na hora Que a gente vai fazer vídeo Parece que fica pior A gente tenta fazer Ou dar o nosso máximo E a gente se atrapalha todinho Mas é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Vou tentar tirar o som Da pé roxa agora Então é isso aí pessoal Vou tentar tirar o som Com esse aqui também Tá bom? Tirar o da pé vermelha E depois o da pé roxa Beleza? Agora eu vou tentar tirar O som da pé roxa aqui Então é isso aí pessoal É o jeito que eu sepiar Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí Lembrando pessoal Que esse pio Você pode pôr ele Em qualquer posição Que você soprar Ele não precisa estar Soprando aqui no furo Uma bolinha aí Procurar a posição não Qualquer posição que você soprar Ele vai funcionar Vou soprar com ele assim ó Mostrando aqui ó O giro ficou muito bom Tá pessoal? Espero que vocês tenham gostado Tá bom? E até o próximo vídeo aí pessoal Um forte abraço a todos E Deus me abençoe a vida de cada um E Deus me abençoe a vida de cada um